Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês esse modelinho de barrado aí, nas cores de inspiração natalina. Pra ele eu utilizei a linha Anitex 295 e também a linha Slim da Encanto, na cor torrarada. E trabalhei com a agulha correspondente de número 1,75 e fiz um paninho de amostra, tá? Agora, bora pra aula! Bom, pessoal, eu vou começar aqui pelo cantinho direito do meu tecido. O modelinho de hoje, ele é múltiplo de 6 mais 1, tá? Eu deixo um pedacinho do meu fio aqui pra remate, laço a linha, subo até a lateral da bainha, laço a linha e passo por dentro do fio. Faço duas correntinhas pra chegar aqui no canto, aqui eu faço um furinho no tecido e faço um ponto baixo. Aí, faço duas correntinhas, venho aqui no furinho do ponto inicial e faço um ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário aqui e faço um ponto baixo alongado no tecido. Faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário e faço um ponto baixo alongado no tecido. Lembrando que o modelo é múltiplo de 6 mais 1, isso significa que eu vou contar um caseado no início e depois sempre de 6 em 6 até o final da lateral que eu for fazer o barradinho. Bom, pessoal, concluí o caseado, já subi com ponto baixíssimo até o meu cantinho, agora aqui eu vou fazer quatro correntinhas. Três, quatro, pulo esse primeiro caseado aqui nesse espaço aqui, ó, no lado do ponto baixo alongado é onde eu vou fazer um ponto baixo. Aí, eu faço três correntinhas, uma, duas, três. Laço a linha, pulo esse espaço aqui que ficou do ponto baixo e esse caseado. Nesse seguinte, eu vou trabalhar com três pontos altos. Um, dois, três. Faço duas correntinhas. Laço a linha, venho aqui e faço mais três pontos altos. Um, dois, três. Aí, faço três correntinhas. Pulo esse próximo caseado. Aqui, ó, no ladinho do ponto baixo alongado, faço um ponto baixo. Aí, faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Pulo esse próximo caseado, ó, no lado do ponto baixo alongado, vou fazer um ponto baixo. Aí, agora, eu começo a repetir o que eu já fiz aqui, tá? Faço três correntinhas. Laço a linha, pulo o caseado que tem o ponto baixo e mais um. Aí, no seguinte, eu vou trabalhar com os três pontos altos. Um, dois, três. Opa! Aqui, assim. Três. Faço duas correntinhas. Laço a linha, venho aqui e faço mais três pontos altos. Um, dois. Três. Faço três correntinhas. Venho aqui, ó. Pulei um caseado. No seguinte, faço um ponto baixo. Aí, faço as quatro correntinhas. Pulo aqui um caseado. Depois, o ponto baixo alongado. Faço um ponto baixo. E começo a repetir de novo esse pontinho que eu já fiz aqui duas vezes pra vocês, tá? Eu vou seguir assim até o final da carreira. Concluindo, eu venho mostrar a próxima. Gente, finalizando a carreira, ó. Vou vir na terceira correntinha ou no ponto baixo do cantinho, tá? E faço um ponto baixo. Eu termino com a alcinha como eu iniciei, tá? Ó, ficou assim a nossa carreira. Viro o meu trabalho aqui, como se eu fosse virar a página de um livro. Vou subir aqui com três correntinhas. Aí, eu vou laçar a linha na agulha, vou vir dentro dessa alcinha e vou fazer mais quatro pontos altos, tá? Pra totalizar cinco. Um, dois, três, quatro. Faço duas correntinhas, laço a linha, venho aqui, ó, pulo um ponto alto. Nesse segundo, faço um ponto alto. Aí, venho aqui, ó, no terceiro, faço um ponto alto. Venho aqui dentro desse espaço do leque, faço mais dois pontos altos. Um, dois. Aí, faço duas correntinhas, laço a linha, venho aqui e faço dois pontos altos. Um, dois. Faço um ponto alto aqui sobre esse ponto alto. E um ponto alto nesse aqui, ó. Vai ficar esse último ponto alto sem ponto alto e o primeiro aqui do leque, tá? Daí, ficou um leque de quatro pontos altos. Faço duas correntinhas, laço a linha, pulo aqui pra minha alcinha, ó, e aqui dentro dela eu vou fazer cinco pontos altos. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Faço duas correntinhas, laço a linha, venho aqui no próximo leque, pulo o primeiro ponto alto, a partir do segundo faço ponto alto. Aí, é só repetir o que a gente já trabalhou, tá? A gente vai fazer sempre assim, sobre o leque e dentro do intervalo, cinco pontos altos. Finalizei a carreira, gente, com o quinto ponto alto ali, ó, dentro da primeira correntinha, tá? Aí, eu viro o meu trabalho nesse sentido. Aqui, ó, eu já vou pular aqui, ó, pro segundo ponto alto, fazendo ponto baixo. Aí, vem, ó, no próximo ponto alto, faço um ponto baixo. E no próximo faço um ponto baixo também, vão ser três pontos baixos, tá? Bem no centro do nosso bloco de cinco pontos altos. Faço três correntinhas, laço a linha, pulo aqui o nosso primeiro ponto alto no leque, e a partir do segundo, eu repito cada um dos pontos altos da carreira base, tá? No caso, aqui são três, né? Aqui, venho pro próximo, dois, três, cheguei no centro do leque, faço dois pontos altos, ó, um, dois, faço duas correntinhas, laço a linha, venho dentro aqui, faço mais dois pontos altos, um, dois, Venho aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto alto, venho no segundo, repito aqui, né? Até chegar ali no penúltimo, só não vou fazer ponto alto dentro do último ponto alto aqui do leque. Fiz isso aqui, faço as três correntinhas, aí, aqui no bloquinho de pontos altos, eu pulo esse primeiro ponto alto, no segundo faço um ponto baixo. Aí, pulo pro próximo, faço um ponto baixo. Como ali no início, vão ser três pontos baixos bem no centro do bloco de cinco pontos altos. E agora, eu vou repetir o que eu fiz aqui no próximo, tá? Vou fazer a mesma coisa, subo com as três correntinhas, laço a linha, pulo o primeiro ponto alto e começo a trabalhar a partir do segundo aqui. E faço exatamente igual eu fiz aqui, tá? E nos bloquinhos de pontos altos, trabalho com os pontos baixos assim. Aí, é só seguir assim até o final da carreira. Cheguei ao final da carreira, terminei com o último ponto baixo ali no cantinho. Agora, eu vou voltar aqui no início, vou vir aqui, ó, no segundo ponto baixo. Vou trabalhar com a minha linha dourada. Da Encanto, o fio Slim. Vocês podem também fazer com o verde, se for fazer, né, inspirado aí na tal, dá pra fazer com o verde, dá pra fazer com o branco, dá pra usar aí várias cores, tá? Aí, eu vou fazer um pontinho que é pra ser o meu ponto baixo. Aí, eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Laço a linha na agulha, pulo aqui pro primeiro ponto alto do meu leque, ó, e faço um ponto alto sobre ele. Aí, eu vou subir com três correntinhas. Retorno aqui no ponto alto, ó, e passo com a minha agulha por dentro dessas duas alcinhas e faço um ponto baixo, formando picô. Laço a linha, pulo aqui o segundo ponto alto, no terceiro, eu faço um ponto alto. Então, subo com as três correntinhas pra fazer o picô, retorno aqui nessas duas alcinhas do ponto alto e faço um ponto baixo. Laço a linha, pulo um ponto alto, nesse seguinte, repito e faço ponto alto. Tá? Subo de novo com três correntinhas, retorno aqui nessas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Laço a linha, venho aqui no centro do leque e faço um ponto alto. Aí, eu vou fazer um picô aqui pro centro do meu leque, subo com três correntinhas, retorno aqui nas duas alcinhas do ponto alto e faço um ponto baixo. Laço a linha, venho aqui e faço mais um ponto alto. Subo com três correntinhas, retorno aqui nessas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Laço a linha, pulo aqui pro primeiro ponto alto, ó, e faço um ponto alto. subo com três correntinhas, retorno aqui, ó, nessas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Laço a linha, pulo um ponto alto, no seguinte, eu faço um ponto alto. Subo com três correntinhas, retorno aqui, ó, passo por dentro dessas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Laço a linha, pulo um ponto alto, no seguinte, faço um ponto alto. Aí, faço três correntinhas, uma, duas, três. Vem aqui, ó, nos pontos baixos, pulo o primeiro ponto baixo e no segundo eu vou repetir o ponto baixo. E tá pronto esse motivo, ó, o nosso barradinho ele vai ficar dessa forma, deixa eu focar aqui pra vocês. Com vermelho e dourado. Agora, a gente basicamente vai repetir isso até o final em todos os motivos, tá? Então, aqui eu subo com as três correntinhas, faço da mesma forma aqui sobre o leque. E quando concluir, vai terminar com um ponto baixo aqui no ponto baixo do meio, corta a linha, arremata. Lembrando que se tu trabalhar com o fio em canto, tu precisa de uma colinha pra tecido, pra fazer o nozinho e colar. Porque esse material aqui, ele se desmancha fácil e ele não, tu não consegue queimar ele, ele não derrete, tá? Então, a aula de hoje foi essa, espero que tu tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que tu achou. Compartilha com alguém que possa gostar e obrigada por assistir até aqui. Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau!